Dico aqui na cintura e o coração vazio Ela só quer me dar porque eu sou madigo Como trinta já me guarda pro ponte todo Filhada a puta Antes comendo ela do que iludito Não vira que a trocava e cruz da ritmo antigo Eu vou que a trocava minha vida amiga Já vi bravo no YouTube, tá entendendo? Agora lido só o vídeo em Hollywood E aí